Eu creio na juventude Eu creio na juventude Que veio pra consertar O velho mundo trincado Que a toa pode quebrar Eu creio na juventude Que veio pra consertar Quem quiser matar que mate Quem quiser bater que basta Deteto aquele que bate Odeio aquele que mata Estou vendo o fim da briga Quero ver o fim da guerra Vamos colher alegria Só plantando amor na terra Vamos colher alegria Só plantando amor na terra Eu creio na juventude Que veio pra consertar O velho mundo trincado Que a toa pode quebrar Eu creio na juventude Que veio pra consertar Viva nossa mocidade No caminho da razão Não leva ódio no peito Só amor no coração A juventude é sadia Não aprendeu a matar No seu mundo colorido Só amor sabe plantar No seu mundo colorido Só amor sabe plantar No seu mundo colorido Com só o amor sabe plantar